Olá, pessoal. Aqui quem vos fala é a doutora Uelita. A finalidade desse áudio é para esclarecer um áudio que a oposição está rolando aí nos grupos e nos faces, onde eu falo que o vice será Nado de Tina. Eu não só disse nesse áudio, como disse na entrevista com o Sérgio Ramos, e como disse a várias pessoas, e como era a minha real intenção de que a dobradinha Renato e Nado continuassem, porque foi uma equipe boa. Foi um trabalho bem feito. Vocês que moram em Vertento Lério sabem disso. Então, eu não nego que falei isso. Falei por diversas vezes. Essa fala minha foi retirada de um contexto, de uma época que vivíamos em outra época. Era um determinado tempo em que eu tinha plena confiança em Nado. Então, as coisas foram se arrumando de tal forma que, de repente, Nado desiste de colocar Vitor de vereador porque está doente, meus sentimentos, e quero que ele recupere sua saúde. Mas aí não chega junto do grupo para conversar. Não chega junto para dizer assim, o que vamos fazer? Porque eu preciso de alguém na comunidade de Tambor, de Baixo, de Chão do Pavão, para dar assistência à população. Não, eu não preciso. A administração precisa. A população precisa. Então, de certa forma, não houve uma preocupação do vice-prefeito Nado em sentar junto da chapa, da equipe majoritária, porque administrar a gente é isso, é pensar em todo mundo. E dizer assim, Renato, doutor Welita, fulano, o que a gente vai fazer? Vitinho, por doença, por motivo de saúde, ele não vai ser mais candidato. E aí, o que é que a gente vai fazer? Não houve essa conversa. Então, a partir do momento de que encontramos uma situação, política é muito dinâmico. Então, a gente está diante de uma situação que necessita de se realinhar, de reafirmar, de repor aquela perda que estava necessária naquela localidade, não houve acordo. Então, eu soube por diversas pessoas, nem mesmo Nado me disse isso, que Nado tinha prometido voltar a apoiar Lucas da Serra. Oi? Mas Lucas não tem perna, não tem condições de dar assistência à comunidade de Chão do Pavão, de Tambor de Baixo, de Lagoa Escondida, de Vermelho. Eu precisava de alguém mais próximo, porque a nossa gestão, a nossa intenção é cuidar de todos, de todas as localidades e das pessoas. Então, foi aí que surgiu a possibilidade de a gente mudar a cabeça de chapa, de que viesse outro nome para compor Renato e outro nome, e que Nado fosse para a variança, porque Nado não era vereador, e eu o ressurgi. Eu pedi para Nado ser candidato enquanto eu era prefeita, e ele foi, foi um bom vereador. Então, nada mais justo, nada mais certo de que eu pedisse para ele ser. E daí, o meu pedido dele foi recheado de propostas, de ações boas para ele, para o povo e para todo o sistema, mas aí não foi aceito. E aí, a surpresa, Nado não aceita. Em dois dias, ele e Lucas decidem ir para um outro grupo político. Estamos cientes de que o erro não foi nosso, que a nossa intenção é realmente fazer o bem e trabalhar por todos. Desejo que sejam felizes, como eu mandei um áudio. Isso ele não divulga? Eu queria muito que ele divulgasse a mensagem que eu mandei para ele, que eu desejo muita saúde, muita paz, saúde para Vitinho, paz para que ele tenha sucesso. Mas aí, no nosso grupo, não tem vaga para ele, vice-perfeita. Portanto, está aí esclarecido o áudio. Eu quero mandar um abraço para todos. Dizer que tirar pedaços de contextos não vai sujar a minha imagem, porque você que vive vertente do lério sabe como o doutor Wellington trabalha. Então, me diz histórias, essas coisas em política sempre vai haver. É horrível. Eu sei que você, cidadão de bem, você é pessoa que tem uma postura diferente. Não gosta de ficar ouvindo calúnias, difamação. Eu também não. E aí, a gente precisa conviver com todos. Todos somos irmãos. Então, é assim, a gente tem essa equipe, tem essa proposta de trabalho e vai lançar. Se for aceito pelo povo, beleza. A gente está aqui junto de vocês, do município de Vertente do Lério, da comunidade, da população. Quem quiser vir fazer parte da nossa administração, venha, você que cidadão, você que não é político, que é político. Nós não temos problemas com ninguém, nem com A nem com B. O que temos é a intenção de fazer uma administração voltada para o bem comum. Então, beijos e aquele abraço. E aí, vamos lá.